... ... ... ... ... ... O que é isso? Se inscreva no canal. Amém. 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 Não tem o que diga, mas ou não tem o que diga, Tem o que eu não sei. A pessoa não sabe onde você vai ver que a gente não passe. Ou você vai fazer a minha vida. Até mais agora que até agora você vai ver a minha alma, Como é a minha vida, que é a minha vida. Como é a minha vida, que é a minha vida, que é a minha vida. Só mesmo que não tenha acesso a ninguém. A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 Amém. 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 Oh malha togeo Oh malha Oh malha Oh malha Oh malha Ahm koto ba Ma cheque O rey Ma cheque A canhiorimio é benimo véu É só vai Ixeda miô é benimo véu É só vai Ixeda miô é benimo véu Aranhaima que me socorreu Serbuteu Aranhaima que me socorreu A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA